Um novo marco para a história da universidade que nascia em 1964 quando ainda era a Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Santa Catarina. O dia 13 de novembro de 2019 formaliza a parceria firmada entre a Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, e o Instituto Ânima. O novo parceiro atua em diversas áreas do conhecimento, do desenvolvimento sustentável, ciência e educação, do nível básico ao superior. O reitor da Unisul, professor Mauri Luiz Hert, o presidente da Fundação Unisul, professor Sebastião Salésio Hert, o presidente do Instituto Ânima, Marcelo Bueno, e o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, participaram do ato da assinatura da parceria. A Ânima e a Fundação Unisul passam a atuar de maneira conjunta na gestão da universidade, que está presente em todos os níveis de ensino e áreas de conhecimento. A parceria vai fazer com que nós sejamos mais competitivos em termos de mercado, ela vai fazer também com que nós consigamos nos equacionar financeiramente, mas mais do que isso, ela vai possibilitar que o nosso projeto acadêmico seja melhor ainda. Globalizado, o mercado, a educação requer uma inovação e acho que o Grupo Ânima traz uma experiência que vem agregar valor. Esses 55 anos foram vencidos e hoje começa um novo tempo. Nós viramos a página, agora começamos a construir a história dos próximos 55 anos. A Ânima Educação atua em várias regiões do país. São mais de 100 mil estudantes. Temos um propósito comum, né, de transformar o país pela educação, transformar Santa Catarina pela educação. Eu tenho convicção que o Brasil não vai ser o país que nós queremos por nossos filhos e por nossos netos, se não encararmos a educação de forma, como política de Estado, né, como prioridade nacional. Como a transação depende da aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e, posteriormente, de manifestação favorável da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do MEC, será feita uma gestão compartilhada da Unisul durante o ano de 2020. Tempo suficiente para a sinalização dos órgãos regulatórios e para a execução de um plano de ação já elaborado pela Universidade. E nesse período também ela vai aportar recursos, empréstimos, né, da ordem de 93 milhões, que somados aos 20 milhões que estão sendo quitados a título de prêmio pela opção, vão ser indispensáveis para o equacionamento de toda essa dívida, as obrigações trabalhistas em atraso, enfim. Hoje mesmo já foram transferidos recursos suficientes para quitar todo o salário atrasado desse mês, né. As demais obrigações serão objetos ainda de um acordo com os sindicatos, mas isso já está programado para os próximos 30 dias.